Assiste esse vídeo até o final que a gente vai dar 5 conselhos valiosos pra você. Meu nome é o Marcel, esse aqui é a Vale e nós somos do canal Family On Board. E aqui a gente fala sobre tudo como é ser uma família típica nesse nosso mundo. Mas já aproveita já pra curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Vamos lá então? Vamos! O primeiro conselho que eu quero dar pra vocês é que pra vocês aproveitarem esse momento pra digerir a informação. Não precisa correr atrás de terapias e o que você vai fazer e contar pra todo mundo e conto ou não conto. Calma! Primeiro respire fundo e tente digerir toda essa informação. Por quê? Você precisa aceitar que você tem uma condição. E você aceitar que você tem uma condição leva tempo. Então aproveita, pensa bastante, analisa. Muito provavelmente o profissional que te deu o laudo te mandou várias informações do porquê. Você deve ter feito avaliações específicas pra isso. Então dá uma lida nessas avaliações. Dá uma lida nos resultados. E relaxe nesse momento. Agora número 2. Busque por muita informação. Conhecimento é poder. Então nesse momento que você começa toda essa caminhada trilhando no autismo Seria muito importante você ir atrás de informações que sejam relevantes pra o que você tá passando. Existe todo tipo de informação na internet. Então por isso é sempre muito bom infiltrar o que você tá recebendo. Buscar ajuda de profissionais, de pessoas que estão preparadas e vão te ajudar a entender melhor o autismo. Terceiro conselho. Não use o autismo como uma desculpa pra sua vida a partir de agora. Do tipo, ah, sou autista então não vou fazer isso. Sou autista, não vou fazer isso aqui mais. Não use como desculpa, mas aproveite esse momento onde você tá com o diagnóstico Pra você entender o que te faz bem, o que te faz mal, quais são os seus pontos positivos, quais são as suas dificuldades. Então assim, o que eu gosto em relação ao laudo do autismo, né? Você receber um laudo oficial, você saber que você tem uma condição É que você pode olhar praquilo e saber o que que você precisa fazer pra você melhorar. O que que você precisa fazer pra ter uma vida mais tranquila, uma vida mais saudável, Uma vida onde você fique se sentindo com menos pressão. Mas ao mesmo tempo, a gente não pode só, tipo, ah, largar a mão de tudo E parar de fazer determinadas coisas porque a gente não quer. O laudo do autismo, né, a importância de você ter esse laudo É pra você não fazer coisas que vão te fazer mal. Mas existem muitas coisas que tiram a gente um pouquinho da zona de conforto Mas que fazem bem pra gente. Então só pra vocês terem esse cuidado Na hora de discernir o que que vocês vão deixar de fazer E o que que vocês vão fazer. Até porque o diagnóstico não é uma sentença. Então nada mais é uma maneira de você se conhecer melhor. É um caminho, né, como se fosse uma luz ali no fim do túnel Pra mostrar o caminho pra vocês seguirem. E agora o número 4 e talvez seja mais importante. Vá atrás de terapia. Simplesmente ter o diagnóstico já ajuda bastante. Mas você precisa de ir muito além disso. E daí entra a terapia. Às vezes a gente escuta de relatos de pessoas que simplesmente têm o diagnóstico E não procuram ajuda de um profissional que possa ajudá-los. Então aqui vai o nosso conselho, né, de uma família típica Que você vá atrás dessa terapia Que a terapia ajuda e muito a pessoa. E existem vários tipos de terapia pra pessoas autistas. Tem aba pra adultos. Tem terapias até mesmo com fono. Terapias pra ajudar na questão social. TCC, que é cognitivo-comportamental. Que inclusive essa é a terapia que eu faço. Então, e me ajuda muito. Eu chego com determinada situação pra terapeuta. E a gente tenta resolver e ela tenta me ajudar a ver. Pela minha perspectiva, pela perspectiva do outro também. Tem me feito muito bem. Com certeza vai fazer muito bem pra vocês. E se for por questão financeira, existem muitos profissionais Que têm, né, a terapia mais social. Tem muitos profissionais que fazem terapias gratuitas Com o intuito realmente de ajudar. Então procure, busque terapeutas. E se você encontrar um terapeuta que você não bateu Continue procurando e procurando e procurando Porque quando vocês encontram um bom profissional Que você se sente bem E que você consegue colocar todas as suas informações pra fora Esse profissional vai conseguir fazer uma grande diferença na tua vida E você vai ver a diferença que a terapia faz na sua vida também. Quinta e última, que também é muito importante E tá quase pau a pau ali com terapia Que é você se analisar Você vai se reconhecer agora Você vai se conhecer de novo Porque antes, né, durante toda a nossa vida Principalmente pra nós autistas adultos ou adolescentes A gente passa grande período da nossa vida Sendo uma determinada pessoa E quando a gente recebe o diagnóstico A gente começa a pensar O que de tudo isso daqui sou eu? O que de tudo isso daqui sou eu mascarando? E o que de tudo isso daqui é do meu autismo? Então esse momento agora que você tem Com o laudo, com mais informações sobre autismo Com terapias E você se entendendo um pouco mais Você vai conseguir ver quem você realmente é Do que que você realmente gosta? O que que você realmente gosta de fazer? Quais são os seus interesses? Quais são suas metas? O que que você busca pro seu futuro? O que que você tem de dificuldade? O que você mais quer trabalhar? Porque a gente sabe que a gente tem muitas dificuldades Muitas dessas dificuldades são por causa do autismo Mas a gente conseguindo entender o que que acontece Como que a gente age Como que a gente pensa Como que a gente reage A determinadas situações Vai ficar mais fácil Pra gente poder viver mais tranquilos Com nós mesmos Mas também pra gente poder explicar Para as outras pessoas Questões que a gente não conseguia falar antes Eu particularmente tenho muita Muita dificuldade em me expressar Às vezes eu tô com alguma coisa em pensamento Às vezes eu tô sentindo alguma coisa E eu acabo só explodindo Ou só reagindo Porque eu não consigo olhar pra pessoa e falar Ó, eu tô assim por causa disso, disso e disso Eu tô agindo assim Eu tô preocupada com isso, isso e isso A gente não consegue falar E você treinando E você entendendo E conhecendo esse lado em você Você sabe que Isso precisa ser trabalhado Então você vai em busca daquilo E vai facilitar demais Então é isso gente Esperamos muito que tenham gostado Agradecer de verdade Todas as pessoas que estão sempre aqui Comentando com a gente Comenta aqui embaixo Diga como tem sido essa tua jornada Desde que você recebeu o seu diagnóstico A gente tá criando Tentando criar uma fonte de suporte Para as pessoas também Que estão descobrindo esse novo caminho Na vida de vocês E não se esqueça de se inscrever no nosso canal E até a próxima Tchau Tchau